O time mesmo na lateral esquerda, estava difícil arrumar uma vaga para o Jorge, porque o Pituca estava jogando muita bola na lateral esquerda. Continua, né? É um ótimo jogador. Eu também não sei dar... Não tem o Pituca do time, não. Pode arrumar um lugar para o Jorge, mas sem tirar o Pituca. Com todo o respeito ao Soquel. Tinha que ser ele mesmo. Temos 11 minutos. Primeiro tempo de jogo. Heverson, pode voltar aqui com o Felipe Aguilar. Está jogando o Aguilar. A Falunia tem que jogar a Copa América pela sua seleção, mas está jogando mal. Lucas faz o toque para o Maxi Lopes, cara a cara de calcanhar para trás. Olha o gol do Vasco! Gol!